Música Como a saúde pública pode ser melhor? O SEBS, Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, discute com diversos setores da sociedade o que pode ser melhorado no SUS. Para citar um SUS de qualidade, a gente entende que é necessário articulações políticas. Embora na Constituição, em 1988, ele passou a ser um direito, de todo brasileiro, a gente percebe que é uma luta histórica que esse SUS efetiva. Apesar do Sistema Único de Saúde se destacar em algumas ações, o ponto central apontado pelo SEBS é o financiamento adequado para a melhoria dos serviços de saúde. É uma contradição o país dizer que a saúde é pública, direito de todos e dever do Estado, e não oferecer um financiamento eficiente como existe em outros países. Na Inglaterra, por exemplo, o príncipezinho nasceu num hospital público. E aqui no Brasil, nossos políticos, quando precisam ter atendimento de saúde, vai para o Hospital Ciro-Libanês. Nós já pagamos impostos e merecemos e temos o direito de estar na saúde com a idade. O SEBS é a UFG engajada na luta por uma saúde melhor. O SEBS é a UFG engajada na luta por uma saúde melhor.